Três da manhã É castigo Anos se foram E com longe levaram Eu do meu ser Não por querer Por ter calado No fundo tão forte Um jovem Apenas sua sorte Que há Vida aqui dentro Lá fora O tempo Corre Talvez Talvez agora Seja a hora De abrir a porta E sentir Tão frio Camuflado Ao vento que sopra Que entra no vão Daquela porta Pareço jogado Ao relento sedento Pergunto em mente O que houve aí dentro Anos se foram Anos se foram E com longe levaram Eu do meu ser Não por querer Por ter calado Um fundo tão forte Um fundo tão forte Um jovem Corre Corre Talvez 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 agora Seja a hora De abrir a porta E sentir A brisa A brisa que sopra Este rosto Sotuno O salvo Completo Sem mais resumo Imutavelmente Com olhos abertos Atentos A vida Que pulsa Além de Qualquer mistério Que há Vida aqui dentro Lá fora O tempo Corre Talvez 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 Seja a hora De abrir a porta E a Vida aqui dentro Lá fora O tempo Corre Talvez Talvez Agora Seja a hora De abrir a porta E sentir De abrir a porta E sentir De abrir a porta E sentir Talvez Talvez De abrir a porta O que é isso?